Bom dia! Cid Arueira com o Jornal de Sobral. De Sobral, Ceará, para todo o planeta Terra, exceto Cuba, Coreia do Norte, Rússia e China. O diretor-geral da OMS, Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, fez um aviso importante de impacto mundial. Diz o diretor-geral que tomar cafezinho em copinho pequeno de plástico causa 50% de impotência sexual masculina. O homem perde 50% de sua potência sexual se tomar cafezinho em copo pequeno de plástico. Por quê? Diz o diretor-geral. Porque o cafezinho quente em copo pequeno de plástico queima a língua e os dedos. Obrigado.